Eu tenho um gato chamado Manuel, não sei se vocês conhecem o Manuel. O Manuel é um gatinho muito peculiar, porque o Manuel não gosta de tomar água, só que gatos precisam tomar água, porque senão eles vão morrer, assim como todo ser vivo na natureza, se tu não toma água tu morre, essa é a lei da vida. Mas Manuel é um gatinho como muitos gatos, caso tu tenha gatos tu sabe disso, caso não pode ser que tu já tenha convivido com alguém que tenha gatos e que relatou esse problema também, que gatos não gostam de tomar água, não é nem de tomar banho, sabe? O Manuel até nem reclama tanto pra tomar banho, mas o Manuel não toma água, isso é o inferno, porque ele já ficou doente por conta desse problema que ele tem, por conta dessa frufruzice da vida dele. Na última vez que eu fui na veterinária, ela me falou que seria muito interessante se eu tivesse uma fonte de água pro Manuel. Nossa, o Manuel tá muito chique, o Manuel tá, né? Então eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre fontes pet ali pra te deixar, pro teu gatinho tomar água, esse tipo de coisa. Mas eu também comecei a perceber que, poxa, eu acho que eu poderia fazer uma fonte personalizada pro Manuel ao invés de comprar uma fonte pro Manuel. Foi então que eu comecei a ter algumas ideias, quero compartilhar com vocês, e quero registrar aqui o desenvolvimento de uma fonte de água privativa para Manuel. E quem sabe tu consiga aí, por esse desenvolvimento, também desenvolver uma fonte privativa para os seus bichinhos aí na sua casa. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos que eu tenho desenvolvidos com vocês aqui no canal. E se tu tá querendo também tirar os teus projetos da protoboard e construir placas de circuito impresso, deixando aquele acabamento bem profissional, tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo pra te poder conhecer o serviço deles também. Vamos lá. Eu modelei aqui no ThinkerCad essas duas peças pra ficar um pouquinho mais simples pra fazer esse projeto acontecer. Como eu já tô utilizando um potinho, eu não quero fazer todo o case dele, pelo menos não nesse primeiro momento, de impressão 3D. Até porque eu já dei uma lidinha sobre esse assunto e parece que o material da impressão 3D não é o melhor material pra ser um negócio food safe. Porque com o tempo, aquelas camadas, elas podem ir pegando algumas sujeirinhas e depois o negócio já não fica mais tão higiênico. Então eu vou utilizar um potinho que eu já tenho aqui, um potinho que já é um potinho de água do Manuel. E vamos só fazer um upgrade nesse potinho pra ver se ele fica mais interessante. Então essa primeira parte aqui, essa parte da tampa, ela vai fazer com que o Manuel não fique olhando de fato pra água, ela não vai ficar disposta ali o tempo todo. E na verdade o que vai acontecer é que desse caninho aqui, a água vai ficar pingando aqui em cima. Eu quero que seja uma coisa bem leve mesmo, né? Que não seja tipo um jato de água, que caia muita água. Pode ficar só gotejando como se fosse uma torneira meio semi-aberta, já tá sensacional. E a ideia é fazer com que a água caia aqui, então ele tem uma leve barriguinha aqui pra que a água fique caindo. E conforme vai enchendo a água, ela volta pro recipiente, né? Pro potinho, por esse buraquinho aqui. Então quando meio que aqui fica cheio, ela escorre por esse buraquinho, volta pra baixo. Quando ela tá lá embaixo, ela volta pra cima. Quando tá em cima, volta pra baixo. É mais ou menos isso. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou imprimir separadamente em duas partes pra ficar melhor e pra economizar também um pouquinho de tempo nesse projeto aqui. Vamos ver agora como que vai ficar essa impressão. Bom, vim, eu vou imprimir separadamente em duas partes. bombinha de aquário, que já esteve aqui presente em vários projetos. E eu também tô utilizando, né? Na verdade, reutilizando um carregador de celular velho pra gente poder fazer a conexão dessa bombinha de aquário direto na tomada. E como essa fontezinha aqui, ela tem 5 volts e é exatamente o que a minha bombinha de aquário precisa, eu também não vou precisar colocar nenhum componente eletrônico intermediário nesse circuito. E eu também optei por não colocar um botão nesse projeto. Então, em teoria, o que é pra acontecer é que toda vez que a gente coloca esse carregador aqui na energia, a bombinha de aquário vai começar a funcionar. Então, vamos começar a conectar tudo isso junto. Nossa, eu tô cortando o fio e toda vez eu acabo comendo ele e quebrando ele pra fora. Isso tá um inferno. Passar um pouquinho de pasta de solo, porque nunca é demais, né? Antes de, de fato, fazer a solda, eu vou fazer um teste aqui pra saber se eu liguei certinho. E, uhul, tá funcionando. Continuaremos, então. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou pegar a nossa querida cola quente Pra finalizar isso daqui Vou deixar então a bombinha de aquário aqui dentro Eu acho que eu vou Precisar pelo menos colocar um pouquinho de cola Aqui pra segurar ela um pouquinho Só pra ela não sair andando E não ficar se mexendo muito Mas é realmente só pra segurar ela ali Não vou deixar super fixa ou alguma coisa assim Beleza Agora A gente vem pra parte do cano Que vai vir aqui E o fio também eu já vou conectar Aqui nessa parte Ok? Beleza Por enquanto tá bem legal Eu acho que eu não vou precisar usar tanto do cano Mas depois a gente corta Então agora eu vou colar Essa parte de baixo Na verdade eu preciso passar cola só aqui na lateral A gente vai pegar Ixi, acho que eu comecei tudo errado Uh, ok Acho que deu certo Vou continuar passando cola aqui Não quero também encher de cola Porque eu quero que fique mais discreto Ninguém merece as colas tudo aparecendo Tudo bem que a gente gosta de uma cola quente Mas no case final do projeto Não precisa ficar uma coisa toda nojenta De cola também, né? Vou tentar deixar o mais discreto possível aqui Ok Não que eu tenha conseguido tanto assim Mas não ficou tão ruim também E tá bem preso Por tempo eu vou limpando essas Rebarbinhas de cola Agora essa parte aqui Eu fiz como se fosse um Uma mangueirinha Ixi, vai dar trabalho Vou colocar ela aqui pra dentro Vamos ver como é que eu vou colocar isso aqui Tentar pescar ela com a minha pinça Agora eu acho que eu fui ninja Eu utilizei aqui um pedaço de linha Eu passei aqui por dentro Como se fosse uma guia Agora eu vou dar um nó na ponta dessa Dessa mangueirinha E vou puxar ela lá pra dentro Espero que dê certo Deixar bem Bem amarradinha Saiu Muito bom Ok Agora esse daqui vai ficar aqui E a gente vai cortar a mangueira Bem rente aqui Pra ela não ficar aparecendo Agora com a tesoura Faço um corte bem bonitinho aqui dentro Pra não ficar aparecendo Uh, pronto Em teoria tá pronto Agora só falta testar com água Hum, acho que ficou bonitinho Ok, eu tô com água aqui Toda vez que eu trago água Pra essa bancada de eletrônica Alguma coisa acontece Então eu vou ser bem cautelosa Dessa vez Vamos lá Tá Em teoria era pra água Vim pra esse buraco aqui Mas ela tá caindo mais pra lá Do que pra cá Talvez a gente tenha que fazer um ajuste Ok Acho que já tá bom de água sim Bom, em teoria era pra água Sempre cair nesse buraquinho Mas parece que Eu colei meio tortinho Depois a gente pode tirar aqui E testar de novo Mas Vamos testar com a bombinha de aquário Funcionando Então Ela é muito forte Que porcaria Gente Olha isso aqui A minha perna tá toda molhada Ok, o primeiro teste Ele realmente não deu muito certo Então o que eu vou fazer é o seguinte Pra tentar diminuir um pouquinho a força dessa água Eu vou cortar o caninho bem aqui E ele ainda vai ter que percorrer todo esse caminho Então eu acredito que a água vai perder um pouco a força Meu Deus, eu não esperava que essa bombinha de aquário fosse tão potente Eu realmente achei que ia ser tipo um negócio super suave Caindo a aguinha Bem Disney, né? Tá na Disney a menina Vou cortar mais ou menos aqui E agora eu vou botar a bombinha de aquário aqui Vou até fazer um teste antes de colar Vamos ver Como é que isso aqui fica Deixa eu deixar um pouquinho mais pra baixo Ah, ok Ok, ficou um pouco melhor Dessa forma Acho que muito da água acaba voltando Nossa, se ficasse assim Estaria bem perfeito Ok, ok Não muito bom ainda Nossa, esse negócio é bem potente Aff, ok Só tô fazendo cagança aqui Acho que a bombinha de aquário também tá fazendo esse barulho Porque tá faltando um pouco de água pra ela funcionar Bota mais água Assim fica muito xoxinho Acho que a gente vai precisar fazer alguma modificação Nossa, assim ficaria perfeito Eu não sei o que que acontece que ela fica assim, ó Desse jeito Eu queria realmente que ficasse assim, ó Assim fica bem bom Vamos ver como é que ela precisa ficar aqui Acho que talvez eu tenha que cortar um pouco mais Mas eu acho que ela tá batendo É, é isso mesmo Eu preciso cortar ainda mais um pouquinho É, assim fica interessante É, eu acho que eu gostei assim Dessa forma Ela ficou mais como eu imaginava, né Onde tem uma corrente de água fraquinha, né Até pra não assustar o gato Aí a água vai caindo aqui E ela acaba entrando de volta por esse buraquinho Eu acho que era pra ficar realmente dessa forma aqui Beleza Agora eu vou dar um jeito de colar tudo certinho Pra tudo ficar fixo E vamos testar com o gato É isso aí, meu povo Esse projeto ele foi realmente muito útil Olha que engraçado Normalmente a gente constrói uns negócios aqui Que não faz sentido nenhum E esse projeto ele realmente tá fazendo diferença Que tipo, eu já tô utilizando ele já faz alguns dias E de verdade eu tô notando Que o Manuel tem muito mais interesse Pela fonte de água Primeiro porque ela faz barulho A água fica se mexendo E ele é muito curioso Então ele já chega ali perto Às vezes pra dar uma cheiradinha Pra ver o que tá acontecendo E isso estimula que ele esteja perto da água E estimulou bastante Que ele se sinta interessado em tomar água Eu tô bem contente Porque isso faz bastante diferença, assim, pra ele Ele precisa realmente tomar água Ele é um gatinho que já teve problemas De infecção urinária Problemas com trato urinário Que gatos normalmente têm esse tipo de problema Então eu senti que eu consegui construir um projetinho Que tá ajudando aí na vida do meu gatinho E que ele tá ficando mais saudável E que ele tá tomando mais água Então eu tô bem feliz e satisfeita com isso Se tu tem interesse em desenvolver esse projeto também E se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa aqui nos comentários Eu quero saber da vida dos seus gatinhos Também dos seus bichinhos Se esse tipo de projeto faria sentido pra eles também Vejo vocês no próximo vídeo E tchau!